Hoje eu estou aqui num cenário diferente para apresentar para vocês 12 escritores portugueses contemporâneos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. E eu estou aqui em Lisboa, então vim aqui nesse cenário diferente, característico aqui de Lisboa. Atrás de mim vocês têm a Torre de Belém, símbolo aqui de Lisboa. E eu quis aproveitar esse cenário para gravar para vocês um vídeo apresentando 12 escritores portugueses contemporâneos. Vocês sabem, eu falo bastante de literatura brasileira contemporânea. Já gravei um vídeo com 5 escritoras argentinas contemporâneas, deixo o card aqui para vocês. E queria então falar hoje, apresentar 12 escritores portugueses da atualidade, saindo um pouco do lugar comum. Sem falar, não vou falar de José Luiz Peixoto, Walter Ugumãe, Gonçalo Emitavares, esses daí que já são mais conhecidos no Brasil. Então eu resolvi falar de uns que são menos conhecidos aí no Brasil. Então o primeiro que eu queria apresentar é o José Rodrigues dos Santos. Ele é um jornalista aqui de Portugal, apresenta o programa na televisão. E um dos escritores de mais sucesso aqui em Portugal. Ele faz livros policiais, assim, ele já foi comparado com o Dan Brown, por exemplo. Um dos livros dele mais conhecidos, chama A Filha do Capitão. Chama A Filha do Capitão, é um dos livros dele mais conhecidos, tá? Outro segundo, o segundo escritor que eu queria apresentar para vocês. O Miguel Souza Tavares, que também é um jornalista. E o romance dele, que chama Equador, é o que trouxe mais sucesso para ele, que despertou ele aqui para o sucesso aqui em Portugal. O terceiro, acho que é um dos mais conhecidos dessa lista, que sempre que vai sair lista de Prêmio Nobel, ele sempre fica cotado a concorrer ao Prêmio Nobel, que é o Antônio Lobo Antunes. Ele tem um tema recorrente, que é sobre a guerra colonial portuguesa. É um dos temas que ele sempre fala. E os livros mais famosos deles, um é o Cudijudas. Eu vou deixar, todos os livros que eu citar, tem no Brasil, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link da Amazon, para quem se interessar, tá? Então tem o Cudijudas e o outro que chama de Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombras No Mar. Então esses são os dois aí que eu selecionei para apresentar para vocês. Também vou tentar sempre pôr a capinha aqui do lado aqui para vocês verem. Próxima que eu queria falar é a Margarida Rebelo Pinto. Ela vende muito, tá? Então ela é bem popular, mas ela não é unanimidade por aqui. Tem gente que gosta, muita gente não gosta. Eu acho que vem alguma coisa tipo o Paulo Coelho, assim, sabe? Que tem gente que gosta e tem gente que detesta. E ela tem um livro que chama Sei Lá, vou pôr a capa aqui para vocês. E ela faz muito romances históricos, romances com temas históricos. Eu acho isso bem interessante. O próximo, esse daí, já tem alguma projeção no Brasil, Afonso Cruz. Tem um livro dele, acho que chama Flores, que eu comprei recentemente. Então ele já esteve no Brasil, então já está ficando conhecido por aí. E ele tem outros livros que chama Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, que eu achei bem legal. Os títulos são bem legais, viu? Um outro que eu selecionei é o Jesus Cristo Bebia Cerveja. Fiquei bem curioso, só por causa do título. A próxima que eu queria falar é a Lídia Jorge. Ela tem um livro chamado A Costa dos Murmúrios. E ela é influenciada pelo realismo mágico, tá? E é um sucesso de vendas por aqui. A próxima, outra mulher, a Inês Pedrosa. Inês Pedrosa também é um nome que a gente já ouvi falar aí no Brasil. E alguns livros dela são Nas Tuas Mãos, Faz-me Falta. Fica Comigo Esta Noite e Os Íntimos, tá? Então a gente tem bastante títulos para conhecer essa escritora por aí. Próximo que eu queria apresentar é o Virgílio Ferreira. Esse é um outro nome que a gente ouve falar no Brasil. Ele tem um livro chamado Até o Fim, tá? Que tem um pouco mais de projeção. A gente tem também o João Tordo. O João Tordo também é um nome que eu já tinha ouvido falar. E aí fui pesquisar, fazer pesquisas. Eu não anotei aqui nenhum nome de livro dele, mas depois eu pesquiso e ponho para vocês aí. Eu não sei se tem títulos disponíveis no Brasil, tá? Se tiver, eu deixo o card aí e aviso para vocês. O próximo que eu ia falar é o Nuno Carneiro. O Nuno Carneiro, ele venceu o Prêmio Leia, que é um dos prêmios mais importantes aqui de Portugal. Com o livro Debaixo de Algum Céu, tá? Mais um, o Afonso Reis Cabral, que tem um livro chamado O Meu Irmão, que é... Acho que é um negócio de autoficção, assim, acho que é bem interessante. Mas não tenho certeza, tá? Se eu não estou fazendo confusão com algum que eu tinha lido. E uma curiosidade, porque o Afonso Reis Cabral, ele é descendente do Eça de Queiroz, tá? Então, é lógico, sempre fica aquele quezinho de o pessoal querer comparar, né? E, por último, a última que eu queria apresentar para vocês é a Filipe Afonseca Silva. Ela tem o livro dela, Aos 30 Nada É Como Sonhamos, entrou para a lista do Top 100 da Amazon, tá? Acho que é o primeiro livro, assim, desses portugueses contemporâneos que entra para essa lista. Então, é isso. São 12 nomes aí da literatura portuguesa contemporânea para a gente conhecer. E vocês, vocês já conheciam algum desses nomes? Já leram alguma coisa deles? Vamos conversar pelos comentários, tá? Vamos trocar ideia, trocar informação. Essa ideia dessas listas é mais para a gente trocar informação. Se vocês conhecerem também outros escritores portugueses que vocês queiram falar, que queiram citar, acham que vale a pena citar, põem aí nos comentários, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu pretendo, eu vou, saindo de Portugal, eu vou passar por Paris, pretendo gravar um vídeo lá também para falar de escritores contemporâneos franceses, tá bom? Um abraço, até mais!